Perto de 17 milhões de brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose, o que representa 8% da população. A segunda dose foi aplicada a quase 5 milhões de pessoas. O estado que mais vacinou foi Mato Grosso do Sul, seguido da Bahia, Amazonas, Distrito Federal e São Paulo, em quinto lugar. Está vacioso já para tomar logo essa vacina, para ficar logo livre. Nós estamos aí, continuar a prevenção. Está andando bem a fila, está andando direitinho, está muito bom o negócio aqui, está bem organizado. Os números foram revelados pelo consórcio de imprensa, que é constituído por várias entidades, como a G1, a Globo, a Folha de São Paulo, que revelam boletins diários sobre a Covid-19 no país. O consórcio foi criado em junho de 2020 para fazer frente à decisão de Jair Bolsonaro de ocultar os dados sobre a evolução da pandemia. Mas a Covid-19 não é a única crise no Brasil. O coronavírus trouxe mais pobreza a muitas regiões brasileiras e, com ela, a fome. A ajuda financeira de emergência, financiada pelo Governo Federal, terminou em dezembro de 2020 e as novas ajudas só devem chegar em abril. Nestes últimos meses, são cada vez mais as pessoas que recorrem à ajuda alimentar oferecida em sítios como este, no Rio de Janeiro. As filas são longas para receberem, muitas vezes, a única refeição do dia. O projeto está aqui há nove, dez meses, mais ou menos, e já teve um número muito mais alto de doações, também de voluntários. E, infelizmente, esse número, como se estendeu muito a pandemia, esse número baixou, tanto de doação quanto de voluntário. O Serviço Franciscano de Solidariedade oferece almoços no Rio de Janeiro e em São Paulo. No mês de março foram distribuídas 1 milhão e 400 mil refeições. A gestão de uma crise da mais complexa à mais básica, sobreviver.